Gisele, eu preciso te contar o que sinto, não quero te enrolar Eu quero te falar até porque não minto, então eu vou desabafar Eu gosto de mulher que seja bem peluda, com a voz grossa de arrasar Tem que ser musculosa, com os braços fortes, pra poder me apertar Sim, sou bem, eu precisava te contar Sim, sou bem, eu precisava liberar Sim, sou bem, eu quero a franga soltar Sim, sou bem, sim, sou bem, sim, sou bem Sim, sou bem, eu precisava te contar Sim, sou bem, eu precisava liberar Sim, sou bem, eu quero a franga soltar Sim, sou bem, sim, sou bem Sim, sou bem, sim, sou bem, não adianta, agora falei Queria ser salete, fazer umas coxiclete, meu número da sorte é o número sete Ai, eu não acredito, é sério Sim, sou bem, eu precisava te contar Sim, sou bem, eu precisava liberar Sim, sou bem, pois quero a franga soltar Sim, sou bem, sim, sou bem A gente vai fazer uma parceria e vai catar tudo Sim, sou bem Anima Tune No site E anima a galera